1, 2, 3... Nossa! Gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando Mandarim. Pra quem não nos conhece, nós somos... Irmãs. Isso, irmãs. Karina e Mônica. A gente morou 15 anos na China. Nesse canal a gente fala tudo sobre a China e tal. Então, se é sua primeira vez aqui, pode clicar em algum lugar aí na sua tela. Que é pra se inscrever e pra curtir esse vídeo. Porque hoje a gente vai trazer um vlog em mandarim. Da gente fazendo... Pessoal, tudo já viu, mas tudo bem. Da gente fazendo... Tcharam! Um tangao. Um bolo de milhões. Porque realmente custou quase milhões. Aqui é dominando mandarim. Mas espero que a gente domine a técnica aqui do bolo de milhozinhos. Vamos começar falando mandarim. Porque, né? Já passou da hora. Nós vamos começar a preparar esse, muito bom. Mônica, você já viu isso? Nós vamos fazer isso agora. Mas eu ainda não comi. Mas é um chocolate. Eu já comi 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 um chocolate. Mas esse... Um... 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 Um toque especial aí. Tem pedo dela, tem pimenta. Eu já comi. Ok, eu já comi. Ok, nós temos o que? Aqui tem... Um gong ginh. 白砂糖. E esse é... Mianfen. Esse pãozinho branco aqui, ó. Que faz engordar. Que é uma beleza. Mianfen. E nós também temos... Hum... Esse é... Cacá fãn. 100% de cacá fãn. Nós também temos... Cáfé fãn. Cáfé... Ok, solúvel. Cáfézinho. Pra gente tomar, só que não. Chega já fãn, vamos lá. Chega já. Fazendo propaganda de um ótimo dicionário aqui em figuras. Banilha. Xangzi lan. Xangzi lan. E aí, os humanos não gosta muito de usar essas coisas. O que é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Isso também é uma... Uma coisa. É... É... Eu não sei... Vamos lá, vamos ver. Fê-e-mêntô. 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 Eu sei que... Fê-e-mêntô. Fê-e-mêntô-no? Fê-e-mêntô-nô. Fê-e-mêntô-nô. Nós estamos na China, para comer, vamos lá. E aí, nós estamos em fê-e-mêntô-nô. Nós cada vez que nós falamos, nós podemos mais comer com o辣椒, mas essa vez, eu sou a Moly e o meu irmão, três pessoas. Quando nós comemos, nós achamos que nós somos três filhos. Só faltava a Daenerys lá para buscar os dragões dela, porque nós já estávamos lá. Não, sério mesmo, assim que a comida chegou eu estava morta de fome, aí eu não aguentei. Peguei uma cenoura e coloquei na boca, aí eu... Eu realmente me senti como um dragão. Eu vi essa força aí. Isso é uma coisa muito útil. Serve para tirar manchas de roupas, tirar manchas de dentes, um monte de coisa, de verdade. A gente entupia, se você misturar junto com o vinagre. Não, 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 não. Eu não sei se você tem dois, porque eu não sei se eles são mais caros. Eu não sei se eles são mais caros. Eu tenho uma forma, eu vou te chamar uma coisa, um negócio. Você está aqui. Não está bem. Então, isso é novo. Já passou da verdade. E esse passou no mês passado também. Tem mais Speed ihn o mês passado, tá? Esse passou no mês passado. Não! Não dá pra ver não. A místima que vai acontecer, o seu后 pensar. Hoje em dia, se fica a shampoo, é um pouco de água. Você viu! Ele está borbulhando. Esse borbulhar, significa que ainda está funcionando. Esse negócio de variedade, passou seis meses, passou um ano, não tem problema não Nós também temos um pouco de arroz O arroz é o meu mais gosto de arroz É verdade, é verdade Próximo Preheat o oven, prepara duas panas de pão de 9 a.m. Não importa, não importa, faz mal não, vai ser isso A gente vai fazer aqui e depois a gente vai cortar na metade Pra botar um em cima do outro Vai dar certo, é o que importa e é como o Jacquin fala O tompeiro é o que importa E se depender do tompeiro, vai dar certo É, bora lá, chová Eu tô péssima de letra Vamos lá Deu bem, mano? Uhum Uau Mas... Tá doando lá What? Receita de como ficar com diabetes em 3, 2, 1 Pronto Um pouquinho, mas tá bom Porque... Não quero morrer tão cedo Quando eu uso isso tá me venha mente Tentando clarear roupa de cama Roupa de pipi É Nós vamos botar de água Gira 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 É só porque eu fiquei nervosa, agora não vai dar certo, Amadeu! Gente, não é que ela sabe fazer isso mesmo? Negócio saudável, já tá vendo aí, né? Açúcar, óleo, tudo que faz mal para a saúde, ou seja, vai ser gostoso! Eu posso ouvir o que é o que é? O que é o que eu a ouvir? É só me ouvir, é só me ouvir. Mas de mentira, é só me ouvir. Há uso ou a mentira, é só a mentira. Eu sei, é a mentira. de nome de Cacau 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 É que se chama de Cacau É, é que é uma coisa? Cacau Muita, 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 deite! Não tem nada de ver, mas! Não tem nada de ver, mas! Eu não tenho Eu percebi uma coisa Nós fazemos uma vez que isso faz esse vlog Nós fazemos tudo com o vídeo Mas, esse é o vídeo não fazemos É um tipo de carne, é um tipo de carne. Ok, tudo é frango de carne. Meu corpo, meu corpo, agora é muito muito frango. Custo intensivo de como dar forma. Agora é a parte que eu mais gosto. Vamos jogar dentro da forma. Está líquido com o nosso bolo. Até demais. Vamos ver o que vai sair. Quantos度? Não tem que dizer. 230度,平時, é o melhor. Aqui é o nível 2. Dá para ver o quão profissional a Karina é. Nem conhece o forno dela para bolos. Aqui ainda tem um. Por que não é? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não se puxar a burra aqui, né? Eu estou muito louco! O café está preparado, deixa eu ver vocês. 雖然 eu digo que aqui é um pouco mais alto, mas em geral, é legal. E agora, na Mônica? Quebrei o bolo. Vamos ver. Desculpe. Me desculpe. Ixi. Ixi. O que é o sabor? O que é o sabor? Eu posso sentir o sabor de gosto muito. Vou colocar em cima. Agora vamos lá pensar em como é. Vamos lá ver a vocês. Próximo de nós. Mônica, tem dois tipos. Qual mais melhor? é só de brincadeira né? isso é o melhor usar nossa faculdade é igual que a bordo pra quem não entendeu nada o filme era pra cortar ele no meio pela cara da cabeça era pra cortar ele no meio é bonito é coquera fecheio é sem se feio eu tô com certeza O que é isso? 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 A massa de pedreiro para revocar! Meu Deus! É muito difícil! É muito difícil! Olha, vocês vejam! Isso é o nosso... ...解決ão! É muito horrível! Não conseguiu! Ah, se a gente cobrir o cantinho e tirar da forma... Até que vai! Mas não tem mais! Buttercream para cobrir! Até bom porque engorda demais esse negócio! Só para mostrar para vocês! Curtam! Compartilhem! E assistem bastante! Porque a Karina vai precisar de dinheiro para pedir as outras pessoas para fazer bolo para ela! Comprar bolo! Porque já vimos que não temos futuro na confeitaria! Eu assisto muito Masterchef! E quando uma coisa não dá certo eles... Eles mudam o nome! Esse aqui é um bolo desconstruído! Você pode ensinar! Mônica, você pode ensinar! E nos ensinar! E nos ensinar! E nos ensinar! O que é bom! Não tem mais! Não tem mais! É bom! É bom! Mas... Esse bolo desconstruído! É bom! É bom! É bom! É bom! Eu não sei de onde que você tirou que a receita é de milhões, Mônica! Esse aqui está valendo 10 reais e é muito! Esse, tudo de açúcar! Estão de morango e chocolate não tem como ficar ruim! Mas bom! Gente, eu cheguei em uma conclusão! Para confeiteiras, acho que não somos boas professoras de mandarim! E se você quiser aprender mandarim, que confeitaria não vai ser com a gente, tem o primeiro link aqui embaixo na descrição! Curso Mestres do Mandarim! O curso mais completo de mandarim que você vai encontrar no mercado! E pode ter certeza que é muito melhor do que o resultado desse bolo! Não é muito melhor! Não tem nem comparação! Mas é isso, gente! Quer dizer que vocês vão ver o nosso vídeo! Até a próxima! Até a próxima!